E aí caríssimos, alunos do oitavo no ar, caríssimos alunos do oitavo no ar, estou aqui novamente o professor de herança, professor de redação, para dar continuidade a uma noção do antigo, para que vocês não sejam prejudicados. Pessoal, na aula passada, nós falamos sobre a mesma narrativa e começamos a abordar sobre as características pinceladas sobre uma narrativa de fusão científica. Mas claro, nós não podemos passar adiante sem que nós realmente compreendamos muito bem sobre as características que estejam. Então, resumindo, fazendo a aula de hoje, o seguinte. Eu vou recontar uma história para vocês. Eu não quis abordar uma história nova, porque eu acredito que vocês têm bem bom conhecimento sobre a obra. Eu vou recontar uma história para vocês sobre Amor e Perdição, de Camilo Castro Urbano, certo? Uma obra portuguesa. Qual o objetivo? Claro, como assim, de uma leitura. Eu falo para vocês. Olha, pessoal, essa história, qual o objetivo é de uma leitura? Que bons produtores são bons leitores. E claro, que você aprende na prática como encontrar os elementos da narrativa nessa obra. Não é um texto de ficção científica. Não é uma narração científica. É um romance. Nós devemos procurar os elementos da narrativa. Depois, nas próximas aulas, nós continuaremos a verdade abordando sobre a narrativa e ficção científica em especial. O ideal hoje é nosso. Primeiramente, aprendermos como encontrar os elementos da narrativa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu conto a história. Vocês ficam aí tentando encontrar quais são os elementos da narrativa no texto. Se tiver colegas, se tiver família, se tiver pais juntos. Você tenta explicar para eles quais são os elementos da narrativa. E vão tentando até fazer, na verdade, se tiver brincadeira. Você já conseguiu decifrar quais são os elementos da narrativa. Beleza? Pequenos gols para relembrar. Vamos lá. Quais são os personagens. Tem que saber quais são os protagonistas. Quais são os antagonistas. Quais são os secundários. Se o tempo há de um âmbito. Se os personagens são complexos. Ou são planos. Saber se há muito herói na história. De forma geral. Estou abordando. Lá vamos fazer uma análise em todos. Eu vou te explicar. Certo? Qual é o tempo na narrativa. Se é cronológico. Se é psicológico. Se é espaço presente e futuro. Qual é o espaço da narrativa. Se é espaço único. Se é espaço aberto. Se é espaço fechado. Qual é o ambiente da narrativa. Ou seja, qual é o espaço físico ou social entre os indivíduos. Os personagens que hoje estão nos indivíduos. Qual é o foco da narrativa. Ou seja, quais são os chamadores do texto. Tudo isso forma o inquieto. Beleza? Para quem está do outro lado e não entende. Pessoal, não lembra como é que nós colocamos esse baralhado de personagens. Para fazer a análise da obra. Vamos fazer uma pequena instrução novamente. Só para você entender. Vamos ver só. Não é mesmo? Quando o personagem é homem, eu coloco ele entre retângulo ou quadrado. Vai depender do tamanho do nome do personagem. Se for uma mulher, eu coloco ele em círculo. Ou na verdade, tento colocar em círculo. Eu não sei muito bom em formas desenhadas. Quando essa relação aqui, essa linha na obra e tal. Representa uma relação de casamento na obra. Quando é na vertical, representa uma questão dos filhos. Do casal. Quando é tracejado, tem umas sete anos mais pequenas aqui na história. Na verdade, é uma relação apenas em missa amorosa. Ok? Se o personagem não tem nenhuma ligação tracejada. Então, o personagem da história não tem uma ligação de parentesca. Ok? Beleza? Dá para compreender, também se embaralhar com as personagens. Então, vamos lá. Vamos contar a história. Então, vai fazer uma análise. Vamos tentar procurar os elementos. Posteriormente, nós vamos tentar mostrar realmente, de forma clara, como os elementos narrativos são postos nessa obra literária. Beleza? Vamos continuar. A obra começa falando, conta da história dos domingos roteiros, dos homens mais feios e mais inteligentes da época. Olha só. Para você, filho, filho, seja para quem é inteligente, né? Porque, olha só, irmão, um dos homens mais inteligentes dessa época, um grande flautista, um dos maiores tocadores de flauta dessa época. Época que eu falo, época do Pássio Português, época do Palácio Português. Época de vivência, de governo, de magia primeira, de magia louca, para quem não sabe, a mãe do nosso, Dão João Seix, que veio para o Brasil fugir, Napoleão Bonapá. Então, essa história, ela tem um certo, ligar assim, com realidade ou com fatos ficcionais. Aconteceu nesse período de história. Maria Primeira, Maria Louca, Domingos Monteiro. Domingos Monteiro era um grande flautista, então Maria Louca gostava do fundo dele. Por quê? Porque ele vinha tocar para ela. Ele adorava, achava muito inteligente, talentoso. Por tanto talento assim, depois de frequentar tanto o Páscoa, ele se apaixava pela Nhaná da Rainha. Maria Primeira tinha uma dama de companhia chamada Ritinha. E tinha uma dama de companhia mais bonita, o Páscoa, a dama de companhia da Rainha, a moça bem recartada, bem destruída. E, claro, ele nos contou que ele não era imaginado e se apaixava por ela. Só que a coisa, ele não era inimigo, primeiramente, e também não tinha uma beleza espontânea. Com isso, então, a gente, primeiramente, não tinha ideal de namorar ou não casar com o outro, principalmente. Só que Maria Primeira, que gostava muito desse motivo, resolve, então, nomear o comendador de uma cidade, de uma cidade, de uma cidade com uma riqueza, para que ele pudesse ter posse e casar, então, com o que tinha, com o seu dono de companhia. E, claro, dessa forma, para atender aos desejos, a Rainha, e agora, também, até com o marido que tinha certos posses, Ritinha, então, resolve se casar, então, no domínio do ordeiro. Esse casamento repercutiu um alívio sucessório de cinco filhos. Três mulheres, a Maria e a Ritinha, na verdade, a filha do próprio mandato, que tinha filha, o Manuel e o Simão, o Boteiro. E, essa foi a formação da família do domínio do ordeiro da Ritinha, certo? Então, dessa formação, o que que acontece? O que que acontece? Quando eu iniciar o comendador, que é uma pessoa juíza, que decidir as questões iniciais, o que que acontece com o filho de Ritinha? A gente estava na parede? Não, eu digo, vai, está fora, não cresce. Então, Manuel, vai chegar em Coimbra, captar um intelectual daquela época, captar uns intelectuais, nos centros intelectuais. E, Manuel e Simão, fica em Coimbra, fica na cidade do Bicejo, com o pai do Bicejo, com o pai do Comendado Alívio, com as filhas e com a mãe. Manuel está em Coimbra. E, Simão, vai chegar em causa da vida, pelas ruas, pelas guerras que cresceu. Toda da Tardinha. Um dia, em Coimbra, ele percebeu que alguns aguaceiros, aguaceiros, né, certo? Aquelas pessoas que moravam em fazendas, capatados, empregados, que, no chafarês, pega água para levar para as suas fazendas, para os seus senhores. Ele percebeu, então, que alguns aguaceiros da fazenda, num rumenzinho, que estavam no altar, dando os empregados da fazenda do seu pai. Então, tem que tomar de todos, né, e faz um conflito, mas vai a vida, de fato, com os empregados da fazenda do vizinho. É claro que isso não repercutiu bem. Então, o dono da fazenda, com os aguaceiros, foram violentados, com os empregados do vizinho. Foram reclamar, claro, pelo seu pai, também os empregados do vizinho. E também os empregados do vizinho, era um juiz, era que se fosse um juiz, então ele tinha que manter a paz e a ordem da cidade. E, logo, seu filho, fazendo bagunça, fazendo confusão, ele estava aceitado. Então, ele já era um conflito com o filho, se manda seu pai, ele se mantê. Simão, então, foi o cartilho de diversos dias. Mas, logo, no dia seguinte, ele recebeu uma carta, que também havia sido aprovado em Coimbra. Agora, também era muito inteligente. Foi aprovado em Coimbra. Ele está a ciências jurídicas em Coimbra, junto ao seu irmão, que já estava lá, que não era lá. Então, passa raio, passa raio, passa raio da mãe, e o irmão está preparado para ele parar na Coimbra. Estudo em Coimbra, seis meses depois, o seu irmão Manuel escreveu uma carta para seu pai, ou também tomando o dinheiro que o pai manda, mensalmente, para o seu irmão, ele está gastando em paz, está gastando em algo chamado Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, aspirações, estavam entrando em Portugal. E, com isso, com esse ideal da Revolução Francesa, com esse ideal dos pensamentos e bem revolucionários, isso não entrou na regressão, um impasse da conspiração das Revoluções dentro de Portugal. E, claro, a polícia portuguesa, as polícia portuguesa, certo dia, entraram na caverna para uma acusação de conspiração e prenderam os personagens que eles estavam lá. e um deles era Simão Monteiro, que foi preso em Coimbra. Seu pai, que não tinha muita influência, fez com que ele ficasse preso, simplesmente, três meses. como não da pátria armada perdida, ele retornou, então, para a cidade de Viseu. Chegando para Viseu, uma cidade pequena, na Vatural, a sociedade de Viseu, estava com medo, olha, veio um conspirador aí, veio um revolucionário, porque eu estava muito medo desse irmão Monteiro. Mas, na verdade, ao chegar, entrou no quarto, uma mãozinha do quarto, saiu simplesmente, para fazer necessidades fisiológicas, para comer, estar mais. O que fazia esse irmão Monteiro, trancar no quarto portanto tempo? Com isso, a irmã mais nova que tinha, foi lá e percebeu, viu, das brechas, que as atletas dessa porta, o que o que o senhor Monteiro estava fazendo? Na verdade, Simão, estava da escala do seu quarto, acenando para jovem, para vizinha, Tereza, ou seja, na verdade, Simão, o revolucionário, estava, na verdade, era apaixonado. Olha só, aquele amor Platão, aquele amor, um canão em sua janela, um amor perfeito. ele com 18 anos, ela com 15, era aquele amor de pegar um beijo, formar um beijo, uma salva para ela. Então, lá no outro lado, ele pegava um beijo, um beijo, olha só, bem Platão, um beijo interrompente de mim, um beijo interrompente. Então, foi assim que, primeiramente, aconteceu o enamoro, entre Simão e, Simão e Tereza. pessoal, tem que ter uma coisa, tem que ter um conflito na história, não é? Qual o conflito? Ah, as duas famílias são de beijas, olha só, quase a rua de um beijo, né? As duas famílias são de beijas, por quê? Domingos Poteiro, que era em nome de Tadeu Albuquerque, vai em beleza, porque, em meio de um conflito de décadas, entre Tadeu Albuquerque, e outro personagem da história, o personagem que é um papá da história, sempre tem um comentário, Domingos Poteiro deu causa perdida ao vizinho de Tadeu Albuquerque, e, claro, e a curaquia era como se fosse, na verdade, regrindos mortais, então, quase capuleiros montecos. Isso é um diálogo, por exemplo, essa pessoa fala de uma coisa bruta, né? Como que nem o chato ali, de dois mil regras. Então, é inaceitável, Senhor, e Tadeu Albuquerque, quando voltou para a família, tanto o pai como a Tadeu, logo mandaram de volta com ele, retornado, prefiram que ele ficasse para o lado do que era apaixonado pela filha de um grande inimigo. Tá, entendeu? Quer que ela fosse uma forma diferente. Claro, que o não aceitável, sei lá, assim, não aceitável, não aceitável, Vou trazer um sobrinho ao Tadeu Albuquerque, que é a ponte da época. O homem vai ser maduro, porque ele vai, ele vai convencer Tereza, o homem vai, na verdade, conquistar Tereza, e ela vai se apaixonar, se assim, como um aborinho, esse enteiro louco, vai voltar com aborinho, e ela vai se apaixonar de se casar com a liberdade, ao casar do Tinho. E ele faz isso. O casar do Tinho, então, vem para seu caso para tentar conquistar Tereza. E a família querendo retorne, que Simão retorne para lá com ele. Simão, então, resolve fugir com Tereza. Manda uma carta para Tereza, voltar por meio de uma mendiga, que é uma fase de alegação entre Simão e Tereza, famílias e mendigos, não podendo conversar. Só que, o que ele diz é que é o seguinte, Simão, vamos fazer o seguinte, você retorna para a Coimbra, você termina os estudos, você retorna, lógico, nos casamentos, nem que esteja com tudo meio de fugitivos. Então, Simão resolve fazer isso realmente. Simão Tereza, resolve voltar para a Coimbra, ou estudar, se formar e voltar e casar com seu grande amor. Tereza. Nesse meio, penso, Baltasar Coutinho tenta insistar Tereza, mas não consegue. Inspirar no seu pai o vento, que o sobrinho não vai conquistar sua filha, faz muito mal. Tereza, ou você se casa com Baltasar Coutinho, ou você então vai para o vento. Tereza, a Cristina Romana diz, prefere ir para o convento e casar com Baltasar Coutinho, porque não casar com o meu irmão, não. É claro que, na verdade, essa filha nem atenta para se casar com seu comodelo. Com isso então, vai para o parecidão. Então, você vai para o convento. Primeiramente, colocar no convento ministro, no convento viu e cedo. Depois, levá-lo para o convento do porto. Tereza, então, novamente, utiliza a mentira, que consegue enviar a carta para Simão, contando toda a história. O pai dela vai para o convento, aqui em Viseu, mas só vai transferir para o porto. Simão, quando recebe a carta em Coimbra, que lê, ele não fez duas vezes, retornar para o Seu, para sequestrar o perfeito e fugir dos dois juntos. sem pensar em que era uma parte do seu. No meio do caminho, ele pede carona com um cocheiro chamado João da Cruz, que na verdade, ele era ferrido, mas é ferradoso. E ele conta a história para ele. João da Cruz, e o seguinte, olha, Simão, você não deve retornar para a sua casa. Nesse caso, não é saber que você está lá. e, claro, que os cuidados de relação à Tereza serão maiores. Fique em casa, que nós devemos fazer um plano para sequestrar a Tereza, no meio do ideal. Simão, se questiona, por que mais um desconhecido para algo tão complexo? Então, João da Cruz conta a história, que, ele, tinha sido condenado à pena de morte, contendo que não havia competido, e o seu pai, também desbotelho, tinha lidado com a liberdade. por isso, ele tinha essa obrigação de retribuir esse valor. Ou seja, de ajudar um filho no caso como esse. Então, João da Cruz, leva, então, Simão para morar em sua casa, não tem problema. João da Cruz tinha uma filha, de três anos, chamada Mariana, uma filha caseira, uma filha cuidada dele, muito delicada, ao lado. Só que Mariana se apaixonou pelo jovem. Mariana se apaixonou pelo Simão. Só que é apaixonado. O que que tem diferente nessa história? Mariana não era aquela vilana da história. Mariana não deseja o mal para Simão. Ela é apaixonada pelo Simão, ela se apaixonou pelo Simão. Só que ela sabe que Simão é apaixonada pelo Tereza. Então, Mariana, nesse período que Simão está, na sua casa, ela tem que levar as cartas de Simão para Deus, no convento, e de Tereza para Simão. Olha só, mesmo apaixonada, ela faz esse transado entre os dois após. Pense em uma situação difícil para Mariana. Chega o primeiro, o grande dia, o grande dia entre Mariana e Tereza, vai ser transferida do convento de Liceu para o convento de Menis, que é um porto, um porto da aula, a beira do mar. O momento inteiro, o momento possível para Mariana, para todos os dois. Então, João da Cruz e Simão Boteliz tomarem a espreita na estrada, esperando a carruagem. Quando a carruagem vai passar na estrada, João da Cruz toma na frente dos cavalos, e Simão vai lá na carruagem, ao abrir a porta e tirar a beleza que a gente está vendo. Vamos passar por ti. Dessa forma, vamos começar o grande duelo de hoje. Vão a verificar-se, vão a obter espaço no duelo. E no meio do duelo, Simão, de forma não intencional, mas para o duelo, acerta e chega o baltá da Coutinho, o baltá da Coutinho falece. João da Cruz chama então Simão para correr para fugir, mas Simão vem lá comigo, nada. Ele prefere ficar a estrada com isso, do que fugir. Com isso, Simão novamente é preso, ele é levado para o cometo do Porto, no lixo, a perder o mar. Simão, por esse fato, é condenado à morte. novamente, o pai de uma estrutura de grande influência, consegue que ele não seja condenado à morte, que seja no mínimo exilado, ou seja, que saia de Portugal. Com isso, essa é a condenação. Tereza então recebe a notícia de que, e tal, seu grande amor, Simão, vai ser colocado no parque como prisão e exilado em Portugal. Por coincidência, o Cássio fica muito perto do governo, como vice-versa. Então, onde ela saia, beleza, vai lá para outra, mais lá para o governo, e vê a saída do seu grande amor. O barco, deixa em África, no país africano, vai ser exilado, nunca mais voltar para Portugal. Ocorre que, Mariana, vendo que seu grande amor vai ser exilado, sozinho, resolve acompanhá-lo. Primeiramente, uma companhia. Claro que, no futuro, ela tem a ideia de conquistá-lo, conquistar seu amor, não de forma forçosa, mas ele tem esse amor patrônico dentro dela, e ela faz muito com ele. Ocorre que, Tereza, triste pela perda do seu grande amor, começa a ter fetas psicológicas, e falece. Simão Botelho, também pega infecção no barco, também torres psicológicas, fetas psicológicas, e provocados pela infecção, também falece. Seu corpo de Simão vai pegar duas marujas, e atirar no barco. Mariana, vendo que seu grande amor, sendo jogado ao mar, também se atirar no mar. Por isso, Amor e Permissão, o Triângulo Amor é formado com os três palestras. Pessoal, então essa obra, depois de ver o cachorro do rango, espero que vocês tenham tirado atenção, e tenham procurado, e tenham procurado, os arquivos anáticos deles, e agora vamos fazer a análise, de serra de narrativa. Só um comentinho, e daqui a pouco a gente recorda. Tchau. E aí pessoal, beleza? E aí, conseguiram encontrar os elementos da narrativa, e o que há de mais especial, no título do texto, na obra, ou atrás do filme do cachorro, espero que vocês tenham comentado, espero que vocês tenham conseguido encontrar. mas vamos lá então, fazer análise, correção. Claro que eu quero ver, exercícios do livro, exercícios de apostilas, mas que é uma forma de você aprender, diferente, entendeu pessoal? Claro, também tem a parte do processo textual, e os exercícios. Beleza? Vamos lá, doutores, eu tenho certeza que vocês encontraram, que esses foram os protagonistas, os mestres principais da história, são tanto Simão, quanto Tereza. é a pergunta. Foi assim, né? Com certeza. Tereza e Simão, são personagens planos, são personagens redondos, são personagens planos, aqueles que têm a mesma forma comportamental, dentro da narrativa, aqueles que não auxilam a sua personalidade. Percebemos que na obra, tanto Tereza, como Simão, eles se mostram o quê? Personagens de estilo romântico, personagens apaixonados, personagens que lutam por seus ideais. Não é, por exemplo, Tereza não é uma jovem, por exemplo, que não tem nenhum carinho com ninguém, que não é apaixonado, que, de repente, no decorrer da história, é só uma pessoa bondosa apaixonada. Não. Os dois seguem uma linha de raciocínio, seguem uma linha de comportamento dentro do texto. Por isso que eu conceito que os dois são personagens planos. Os protagonistas são personagens planos nessa obra. Os antagonistas, ou seja, os vilões, quem vai atrapalhar a história? o irmão dos dois. Nós temos tanto o Tereza, que é o pai de Tereza, como também o Baltazar Coutinho, que é o sobrinho dele que viveu, que está com a história da Tereza, que teve aquele grande duelo com o Simão. Esses dois são os vilões da história, que o templo, na verdade, não impediu o relacionamento com o Tereza. Isso é para o professor Tereli e Mariana, que era apaixonado. Mariana era apaixonado por Simão, mas no momento alguma obra, então vai atrapalhar o irmão dos dois. Beleza? Qual é o espaço? O espaço na arte, ele é aberto. Por que que ele é aberto? Olha, começou, começou com a história de um passo real, foi para a cidade de Liceu, disse que não estava o lugar, por andar das tardinhas, depois foi para Coimbra. Vejamos, olha o mapa português, a saída dele para a Liceu. Vejamos só, o espaço é aberto, porque não acontece com lugar fechado, em vários outros espaços, em vários locais, em lugares abertos. Por isso, nós temos o espaço aberto, e claro, o local, a narrativa se passa em Portugal. Ok? É um ambiente, um espaço físico-social, que é historiológico. Vocês vejam, um tempo de conspiração. Eu falei, então, sobre a conspiração dos franceses ideais, uma conspiração que faz ir com o quê? Olha só, Cadê já não quer que ir? No meio da conspiração, em que seu sobrinho conquistasse Tereza. A forma em que o Simão tentou a fuga de Tereza para mim, foi que ele, junto com o João da Cruz, tentou também conspirar para a fuga de Tereza. Olha só, é uma coisa de conspiração, de drama nessa obra. E isso é o ambiente, esse é o espaço físico-social onde a obra estava com certeza. Certo? Nós temos aqui, a declarização do passado, de uma obra futurista, nem revelada no momento presente, ocorrendo no passado. E claro, que é um período de tempo em que ocorre o filme em nada português. Olha só, quem gostava muito disso, de Domingos Bordeaux, era a rainha Maria Louca, Maria I. Então, o momento passado, o momento real, foi na verdade, o tempo da história de uma comissão em português. foca na arte aí. O narrador tem acontecido a pessoa, não foi esse protagonista sem contar com a sua história. Uma terceira pessoa, por fora, que via o que estava acontecendo de forma ficcional, e contou a história de amor e a perdição para os dois personagens. Conflito. O conflito é o momento que impede a narrativa do reino. do reino. O conflito é o obstáculo que deve ser superado. Qual foi o conflito nesse texto? O conflito tem que ter o amor dos dois. As duas famílias seriam inimigas. Claro, pega a mesma idade com o outro mulher. O fato das duas famílias seriam inimigas era o que colocavam o obstáculo no amor de dois. Por isso, então, é o conflito da história. E o Climax, ou seja, o momento no suspense da história é o momento em que Simão, junto com o bagulho, vai tentar, na verdade, sequestrar a beleza do lado de seus pais e fugir com ela. Uma tensão, um momento em que houve conflito, às vezes, de fato entre os dois, entre Simão e entre Matazza Coutinho. Claro, a morte da Matazza Coutinho e claro, Simão se entrega para a polícia. Esse é o momento no suspense da história por isso, nós chamamos de Climax. Certo? Bom, beleza. Vamos analisar a narrativa por isso, essa é a carga de ativamento da narrativa com Climax. Espero que vocês tenham aprendido um pouco e maior para menos fazer exercícios. Beleza? Pessoal, até a próxima. Tchau!